Oi, meu nome é Tegre Gual e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Sérgio Sofiate. O que você faz? Eu sou músico, sou produtor musical também e trabalho com finalização de áudio, mixagem e masterização. E sou técnico de som também em shows, né? Trabalho fazendo PA e monitor, entre outras cocitas mais no ramo da música. Quem é você? Sei lá, um cara que tem um sonho de trabalhar com a música até onde for possível, mas ao mesmo tempo, já com 44 anos, quero um pouquinho mais de paz no coração também. Morar na praia, quem sabe, ou numa cidade com menos violência e tal. Pra eu responder de forma rápida, é isso. Se você fosse, o que você seria? Putz, cara, eu acho que esse é o pensamento de quem pensa, né? Porque você ainda não é. Mas ao mesmo tempo, você tem ideia de como você seria se você fosse, né? Mas enfim, posso responder de várias formas, né? Se eu fosse feliz, eu não seria triste. Se eu fosse rico, eu não seria pobre. Acho que é mais fácil responder essa. Se eu fosse, o que eu não seria? Qual é a coisa mais importante de todas pra você? Olha, eu acho que essas coisas vão mudando, né? Pra mim, já foi um monte de outras coisas hoje em dia. Como eu tenho uma filha de um ano e três meses, minha preocupação maior e minha vontade maior é de criar ela de uma forma legal, assim, pro mundo. E ter uma vida legal, né? Ter uma vida tranquila. No caminho do meio, assim, tentando seguir sempre no caminho do meio. Obrigado. É tudo sincero. É isso aí, meu. Muito bom. Pô, legal. Legal, cara. Obrigado. Espero que seja útil aí.